Olá meninas, boa noite. Hoje trago-vos aqui a nova Skin Box. Ela chegou a semana passada e é a edição de Fevereiro, que é alusiva ao Carnaval. Então, esta Skin Box veio com um cheirinho delicioso, ainda não percebi o que é. Traz aqui o livrinho, a mostrar o que é que vem nesta edição. Tem sempre o papelinho a dizer obrigado. E não me cheira tão bem. Traz a nossa fatura. Aqui a indicação dos produtos que vem nesta Skin Box. E depois os produtinhos, este mês, vem com fitinhas de Carnaval. Então, os produtinhos são todos pequenos este mês, muito pequeninos, mas são imensos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Portanto, vem isto tudo na Skin Box. A Skin, lembro-vos que é mensal, tem um custo de 10€, com mais 2,5€ de portos. Isto com o IVA, o total fica 12,95€ cada Skin Box. Portanto, é 10€ da Box, mais 2,95€ das portos. Então, o que é que este Skin Box traz? Traz uma amostra de 15ml de La Roche-Posay, que é... Um Body Milk. Este leite corporal é para peles secas. Estes tem 15ml de La Roche-Posay, que é muito pequeninos, e é muito pequeno. É realmente... Tamanho de amostra. Mas é interessante para experimentar, para ver se gosta. Ele não tem... Um cheiro muito intenso, e a fórmula é bastante grossa. Mas... Tossoro rapidamente, e não deixo a pele olhada. O produto seguinte, não vem em caixinha, e é um 8H da Volume Filler, da Eucerin. Diz que restabelece o volume perdido. Esta amostra ainda é mais pequenina, tem 7ml, também vem assim num boiãozinho. E é ligeiramente mais... Mais fluido. Também tem um cheirinho delicioso, mas ainda não é este o cheiro da caixa. Creme de dia, pele normal mista, com SPF 15. O produto seguinte, também, é da La Roche-Posay. Como este, também é de 15ml. E este é um gel creme, de duche, proteção anticalcária, sem sabão, sem perfume, sem parabéns. Para a secura cutânea extrema, pela contendência atópica, bebês, crianças e adultos. Portanto, o verasquinho é assim. E tem uma consistência normal de gel de banho. Não faço espuma. Não é completamente inodoro, mas tem um cheirinho muito subtil. O produto seguinte, é do Cadaly. É um shampoo e condicionador. A skin diz que é um shampoo suave, com uma delicada fragrância, adequada a todos os tipos de cabelo. E tem 30ml. E tem um cheirinho agradável. Mas nada de especial. É bom para ter na mala, ou para levar em viagem, ou assim. O último, é uma máscara nutritiva, da René Futre, da René. O último é uma máscara nutritiva, da René F. E é uma máscara revitalizante, nutritiva, de 15ml. Para o cabelo também. Hum, este cheiro é bem. Esta já é mais espessa. Hum, gosto do cheiro desta. E por fim, o último produto que veio com a Skinbox foram os Invisiobus, que eu estava curiosíssima para experimentar. Veio uma caixinha com três. Brancos. Já experimentei uns que não eram oficiais. Vou experimentar agora convosco, pela primeira vez. No meu cabelo, não estou muito convencida que vai gostar disto. Mas, vamos ver. Ah, o que é essa já? Eu realmente apanhei com força, não me deixa cair. Pensei que fosse mais fraquinha a segurar. Eu dei três voltas. Parece seguro, não está a repuxar. Agora a tirar, vamos ver. E, pá. Não sei se vocês estão a ver ali, onde eu estou a puxar. Ok, não vou voltar a usar isto. Au. Au. Caramba. Já partiu uns quantos cabelos com a brincadeira. Ok. Não vou voltar a usar. Experimentar mais uma coisa. Outra coisa que eu costumo fazer ao cabelo, e ao invés de rabo de cavalo, é só amarrá-lo em tutu em cima. Se eu consigo pôr só com uma volta a segurar. Ok. Só com uma volta de segura. Não cai. Vamos ver se eu consigo tirar sem... Então, considerações finais. Este é um Invisióbulo novo. Este é depois de eu usar. Eles realmente não voltam ao tamanho normal. Para o rabo de cavalo, não gostei nada. Desterrem com uma porrada de cabelos. Para tutu não é mau, segura, mas não me parece que seja melhor que os meus elásticos preferidos. Eu uso elásticos de pano, de veludo. Comprei no ebay. Posso-vos deixar o link em baixo. Se custaram-me cerca de 80 centimos cada um. A primeira vez que eu comprei foi um na Parfois, que me custou quase 5 euros. E depois procurei no ebay ver se havia coisas semelhantes. E encontrei este tipo de elástico, que é de pano, é de veludo. E são excelentes, não puxa cabelo. E são muito bons e muito baratos, 80 centimos. Fica a dica. Em relação à Skinbox, ficou então aqui a Openbox. Se não fiquei muito entusiasmada com a Skinbox deste mês de todo. Sou capaz de tirar do próximo mês para experimentar mais uma vez. Esta é a minha segunda Skinbox. E de facto, não sei se vou usar alguma coisa daqui. Provavelmente vou dar estas amostras todas à minha mãe. Pronto. Por hoje é tudo. Até à próxima. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo e de passar no blog. Adeus, beijinhos.